Neste momento eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor, os amados ouvintes, os que estão aqui no estúdio, os que estão pelas rádios, pela emissora de televisão, pelas repetidoras. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e vocês possam abrir o coração para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para cada um de nós. Também neste momento queria agradecer ao meu Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar aqui cooperando na obra do Senhor e ajudando o nosso pastor presidente, a quem também queremos agradecer pela confiança e nos ter proporcionado estar aqui esta noite. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia Sagrada e acompanhar comigo um texto da Palavra do Senhor que está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Vamos fazer uma leitura esta noite desde o versículo de número 17 ao versículo de número 22. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 17 ao versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito e com braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos e destruindo as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus lhes deu por 40 anos a Saúl, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunha e disse, Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Esse texto, quando estava meditando, esta tarde o Senhor colocou no meu coração, para falar aos amados ouvintes esta noite, acerca da escolha do coração de Deus. Nós lemos um texto e um discurso que o apóstolo Paulo faz, no livro de Atos dos Apóstolos, falando acerca da escolha de Deus pelo povo de Israel. E Paulo, quando escreve, ele não esconde as falhas que o povo de Israel tinha e os seus pecados para com Deus. Paulo chega a dizer que Deus suportou os costumes do povo, falando acerca da tolerância de Deus para com o povo de Israel e a sua misericórdia. Paulo chega também a falar acerca do período de anos que Deus vem conduzindo o povo de Israel. Fala sobre o tempo de Juízes, fala acerca do profeta Samuel, que fora levantado como símbolo da misericórdia de Deus, para julgar o povo de Israel, para que eles estivessem perto da glória de Deus. A vontade de Deus sempre é nos manter perto da sua presença. A vontade de Deus é nos abrigar debaixo da sua proteção. Porque no Salmo 91, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu quero te dizer esta noite, meu amigo, que debaixo da sombra de Deus, há descanso para tua alma. E Paulo continua falando acerca do trabalhar de Deus na vida do seu povo. E Paulo fala especificamente acerca da escolha da vida de um homem. E o nome dele era Davi, mas o que me chama bastante atenção é o que Paulo escolhe para explicar a escolha de Deus. E ele fala acerca do coração. No versículo de número 22, no capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer assim, E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse, Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. A escolha de Deus pela vida de Davi foi guiada pelo coração, pelo amor de Deus. E é isto que resume todo este texto que Paulo apresenta. A escolha do coração de Deus é movida pelo seu grande e maravilhoso amor. É por isso que o texto-auro da Bíblia, em João 13, 16 vai dizer, Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei se nesta noite, ou durante todo este dia, Você ouviu alguma palavra de alguém que lhe levantou o ânimo, Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A tua vida é alvo do amor de Deus. Deus te ama como ninguém. Oh glória a Deus! A tua vida é objeto do carinho especial de Deus. E se você está parado aí, diante desta tela, no YouTube ou na televisão, Você está ouvindo a palavra do Senhor. Saiba que você está aí, porque o Senhor te ama. É Ele que tem preservado a tua vida, e tem proporcionado este momento, Para que o teu ouvido ouça o que Ele tem a dizer. Eu te amo! Aleluia! Jesus esta noite está bradando, e dizendo que Ele ama a tua vida. Ele ama a tua alma. Aleluia! A escolha do amor de Deus. Leva Deus a fazer coisas que vão ao contrário da rotina humana. A Bíblia vai dizer que Deus tirou a Davi por detrás das malhadas. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 8. Vai dizer que Deus o enxergou por trás das malhadas. Oh, glória a Deus! Eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus ama, não tem aonde se esconder. Aleluia! Pode o adversário nos cobrir com as negras nuvens. Conforme o Salmo 139, a escuridão pode tentar nos ocultar. Mas o amor de Deus é tão grande, aleluia, que a noite brilha como o dia. E as trevas brilham como a luz. Eu quero te dizer uma coisa esta noite. Você pode estar dentro de um hospital, no corredor, dentro de um presídio. Aonde você estiver, o amor de Deus está aí com você. Não tem como te esconder. Você pode estar depressivo, dentro de um quarto escuro, com a porta fechada, coberto com lençol. Mas eu quero te dizer que a glória de Deus está invadindo aonde você está. E Jesus está te dizendo, eu te amo. Ninguém pode te esconder da minha presença. Oh, glória a Deus! Eu dou glória a Deus porque Ele nos ama. Ele nos vê aonde ninguém vê. Ele nos enxerga aonde ninguém pode nos enxergar. Mas o amor dEle nos alcança. Estamos aqui porque Deus nos alcançou com o Seu amor. Ele nos enxergou lá aonde nós estávamos e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Há um cântico na Bíblia que está lá no livro de Cantares de Salomão. Capítulo de número 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia aí, por favor. Capítulo de número 2 do livro de Cantares de Salomão. Há um cântico do versículo 1 ao versículo 4, que fala acerca do cuidado do amor de Deus. No encontro da noiva, como já foi falado aqui pelo evangelista, não é? Um cântico que Salomão escreveu na sua mocidade. No capítulo 2, versículo de número 1 ao 4, a Bíblia diz assim. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal era a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete. E o seu estandarte em mim era o amor. Oh, glória a Deus. O cântico de Salomão falando acerca do encontro do amado. Ele faz uma apresentação acerca dele mesmo. E ele se apresenta como sendo a rosa de Saron. O lírio dos vales. E ele reconhece que a sua amada está plantada em dificuldades. A nossa vida é cercada de dificuldades. Há espinhos, há pedras, há adversários. Há luta se levanta contra a nossa vida. É natural. Enquanto estivermos neste mundo, a nossa vida será cercada de adversidades. Mas Salomão escrevendo, ele fala que o noivo reconhece que a noiva é um lírio. E o lírio é uma planta muito frágil. Tudo que se colocar peso sobre ela, ela pode perder as suas pétalas. É uma planta que tem que ser tratada com carinho. Mas ele diz assim que, apesar de a sua noiva ser algo frágil, sensível para a sua voz. Como o lírio, ele a plantou entre espinhos. Oh glória a Deus! Mas ele começa escrevendo no versículo 3, uma ânsia da noiva. E ela diz assim, eu queria estar assentada à sua sombra. E eu me assento, e como do seu fruto. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Aleluia! Quem está perto de Jesus, experimenta a sua sombra na adversidade. Apesar de sermos liros, plantados entre espinhos, em meio às dificuldades. Mas quando estamos em comunhão com ele, aleluia! Ligados pelo amor nele, a sombra dele nos cobre. E nós temos paz na nossa alma. Esta noite eu quero te dizer, Jesus está conclamando a tua alma, dizendo, eu tenho sombra para você. Aleluia! Se a tua alma está perturbada pelos espinhos. Se a sensibilidade da tua alma está aguçada, e o adversário está te atacando. Jesus está dizendo, assenta-te à minha sombra. Experimenta o meu cuidado. Mas no versículo 4, Salomão diz assim, Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Oh, glória a Deus! Eu quero te dizer uma coisa, o amor de Deus nos transporta para lugares que nós não merecemos pisar. Aleluia! Você será alcançado pelo amor de Deus, e poderá dizer como Paulo, que está sentado em regiões celestiais pela fé. Esta noite, Jesus está te dizendo, eu quero te tirar desta amargura onde você está. Talvez o buraco que você esteja, foi você mesmo que cavou com as próprias mãos, atitudes e decisões. Mas Jesus está te dizendo, que pelo amor dele, ele pode te alcançar onde você está. E te tirar daí, e te colocar sobre a rocha. Oh, glória a Deus! Eu sinto o poder do Espírito Santo nesta palavra. A autoridade de Deus nesta palavra, esta noite. Jesus quer te transportar de onde você está. E te colocar em um lugar, aleluia! Que talvez você não aguardava, nem decidiu estar aí assentado, porque chegou no fundo do poço. Mas Jesus está te dizendo, que pelo amor dele, ele pode mudar o teu quadro. Glória a Deus! Receba esta noite, uma parte do amor de Deus sobre a tua alma. Deus está derramando sobre ti, o seu amor e o seu consolo. Aleluia! Se as lágrimas estiverem rolando nos teus olhos, é a presença do Espírito Santo. Que te toca, aleluia! E pelo amor dele, ele está entrando aí neste quarto onde você está. Está entrando aí neste hospital onde você está internado. Talvez um parente não vá aí te visitar. Ah, talvez um funcionário do hospital não queira entrar. Aonde você está, mas Jesus está te dizendo, porque eu te amo, eu entro, aleluia! Aonde ninguém quer entrar, eu entro para falar com a tua vida. Você pode estar na UTI, aleluia! Que a visita é restrita, mas Jesus está te dizendo, esta noite não tem barreira para o meu amor. Aleluia! Eu amo a tua alma, eu entro dentro da UTI, dentro do presídio, atravesso as paredes para preencher a tua alma com o meu amor. Oh, glória a Deus! Você pode glorificar a Deus esta noite. Oh, glória a Deus! Amor de Deus sobre nós. O cuidado de Deus é manifesto pelo seu amor. E Jesus faz uma oração no capítulo de número 17 de João. Versículos de número 10 em diante. Abra sua Bíblia, oh glória a Deus. A oração de Jesus, evangelho segundo escreveu, São João, capítulo de número 17, versículos de número 10 ao versículo de número 14. Jesus diz assim, Sejam um, assim como nós somos um. Estando eu com eles no mundo guardei, ou guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, aquele que é alvo do amor de Deus, Jesus nunca abandonará. Aleluia. E na oração que Jesus faz ao pai, Jesus diz assim, aquele que tu me deste pai, eu não perdi nenhum. Somente o filho da perdição, porque tinha que se cumprir a escritura. Mas todos que tu me entregaste na minha mão, eu guardei. Enquanto eu estive neste mundo, eles foram guardados por mim. Mas agora, olha o amor de Jesus. Eu estou indo embora para ti, Pai Santo. Guarda-os. Aleluia. Guarda-os de todo mal. Senhor, porque eu e ele somos um. Aqui, assim como eu e o Senhor também somos um. Aleluia. Eu quero te dizer esta noite, Jesus habita dentro de você. Se você abrir a porta do coração, Jesus vai entrar também. Aqueles que ainda não fizeram a sua decisão, Jesus está te dizendo, eu quero entrar no teu coração. Eu quero fazer morada dentro da tua alma. Aleluia. Eu quero ser um com você. Esta noite, Jesus está visitando a muitos crentes, muitos lares. Aleluia. E está dizendo, acalma a tua alma, porque eu habito dentro de você. Você é alvo do meu amor. Aleluia. O meu amor está dentro do teu coração. Aleluia. Estamos ligados nele. Não tem como escapar dele. Quando Deus escolhe segundo o seu coração, segundo o seu amor, ele nos liga nele. João escreve no capítulo 15, acerca da videira verdadeira. E Jesus nos compara as varas. E diz que nós estamos ligados nele. E o amor dele é tão grande, que Jesus nos faz um alerta. Ele alerta os seus discípulos, dizendo que sem ele, nada a gente pode fazer. Aleluia. Talvez a sua vida está dando errado. As lutas se levantam. Tudo está indo de mal a pior. Mas é porque você não está apreciando a presença de Jesus. Se você convidar Jesus para viver no teu coração, e estiver ligado nele pelo amor, ele está dizendo a você, que nele você é mais do que vencedor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aquele que está ligado em Deus pelo amor, manifesta algumas características que o salmista Davi apresentava. Davi tinha um coração dominado por Deus. No Salmo 139, versículos 13 em diante. Davi diz que a sua alma estava completamente dominada pelo Senhor. Mas eu quero te transmitir outra coisa esta noite. Eu quero te dizer que aquele que está ligado com Jesus pelo amor, ele manifesta um coração que confia em Deus. Aleluia. Neste momento que nós estamos vivendo, em plena pandemia, a confiança de muitos foi abalada no Senhor. Há muitos que às vezes professavam a fé, eram muito animados. Mas diante das adversidades e tribulações, esfriaram na fé. Aleluia. Mas aquele que é alvo do amor de Deus, confia no Deus que o ama. Aleluia. E Davi escreve o Salmo 23, dizendo que Deus era o seu pastor e nada poderia lhe faltar. Eu quero te dizer, alguns historiadores escrevem dizendo que o Salmo 23 foi escrito em meio a tribulações, em meio a perseguições. E Davi escrevendo em meio a muitas lutas, ele escreve mesmo em meio a adversidades, confiante, aleluia, dizendo que Deus era o seu pastor e que nada lhe faltaria. Davi chega a dizer, que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque ele sabia que a presença de Deus estava com ele. Aleluia. Eu quero te dizer, esta noite, amado, escuta a palavra de Deus. Deus está te dizendo, não tenha medo, o meu amor está sobre a tua casa, está sobre a tua vida. Aleluia. Davi chega a escrever no Salmo, de número 124. Ele chega a dizer, que se não fora o Senhor aí de nós, o adversário já teria nos engolido vivo. Isto é verdade, o que nos salva é que Deus nos ama, aleluia. Nós estamos aqui nesse estúdio, debaixo do amor de Deus, aleluia. Foram muitas tribulações, quem sabe no mundo espiritual nós não podemos enxergar, mas dizemos isto com a autoridade da palavra de Deus, aleluia. Os laços do adversário nos cercaram, aonde você está na sua casa, você veio do trabalho talvez, e você não pôde contemplar, mas a mão de Deus te guiou em segurança até a tua casa. Se não fosse a presença dele, talvez você já teria sido engolido vivo, mas porque Deus te ama, ele te preserva, ele te guarda. E eu quero transmitir esta palavra, receba da parte de Deus, a proteção do amor dele sobre a tua família. Se a tua casa está em tripulação, o adversário está querendo se irandar, esta noite debaixo da autoridade do Espírito Santo. Eu quero te dizer que o amor de Deus, entra dentro do teu lar, para preservar a paz. Receba da parte de Deus, aleluia. Jesus ama a tua família, oh glória a Deus. O amor de Deus é a causa de estarmos vivos. É porque Deus nos ama que estamos vivos. Aleluia. Eu quero ler mais um salmo. E eu te convido a abrir a Bíblia no livro de salmos. O salmo de número 131, versículo 1 e o versículo 2. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo de número 131, versículo 1 e o versículo 2. A Bíblia diz assim, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Dê certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Aleluia. Aquele que está ligado em Jesus pelo amor, tem um coração humilde, obediente. Aleluia. Submisso à vontade de Deus. Aleluia. Quero traduzir para você em outras palavras o que Davi queria dizer. Ele estava dizendo, aquilo que eu não sei, eu não pergunto. Aquilo que Deus me diz, eu não me preocupo em entender. Aleluia. Nem tudo que Deus vai fazer, nem tudo que Deus traça, nem tudo que Deus traça, nem todos os caminhos que Deus traça, Ele vai te explicar. Aleluia. Mas Deus, esta noite, quem ama Jesus, irmão, pode dar sangue na canela, e Ele fica abraçado com Jesus. Quem ama Jesus, quem ama Jesus, a enfermidade bate na porta, o desemprego assola, mas Ele não abre a mão, não abre mão de Jesus por nada. Aleluia. Aleluia. Eu sinto o amor de Deus no meu coração esta noite, e Ele está invadindo a minha alma. O amor de Deus nos constrange, nos leva à submissão. Tem caminhos que Deus traça para nós, que é uma interrogação sem fim, e que se formos perder tempo tentando entender o que Deus está fazendo, vamos ferir a santidade de Deus. Porque Deus é absoluto, aleluia. E quando Ele quer, Ele muda o quadro, na hora que Ele quer. Às vezes Deus permite morrer, ser sepultado e passar quatro dias, e depois de quatro dias Ele chega e ressuscita. É porque os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos caminhos. Esta noite o amor de Deus está invadindo o teu coração, e dizendo, seja submisso a minha vontade. Deixe eu trabalhar do jeito que eu quero. Aleluia. Aleluia. Deus sabe que se Ele não te apertasse do jeito que Ele está apertando, você não estaria aí parado na frente deste aparelho televisivo, ou do aparelho celular assistindo esta programação. Deus conhece a inquietação do teu coração, a Jesus cercou o teu caminho, aleluia. Esta noite Jesus está entrando dentro da tua alma e dizendo, seja submisso. Aleluia. Me ame mais. Deixe o meu amor brotar no teu coração. Esta noite receba, amado, uma parte da presença de Deus. Deus está entrando dentro de você, aleluia. Seja alcançado pelo amor de Deus. Aonde você está, nas nações que estão nos ouvindo, nos lares, nos hospitais, no interior do estado, nos estados vizinhos, no sul do país. Aonde você estiver, o amor de Deus está gerando submissão no teu coração. Talvez o momento que você esteja vivendo é um momento de desemprego, de enfermidade. Mas o amor de Deus vai te sustentar. Você não vai cair, você não vai parar. Jesus vai te segurar. Aleluia. Esta noite Jesus está te dizendo, receba amor. A minha graça te basta para te sustentar. Aleluia. De pé. Receba a força da parte de Deus. Receba ânimo. Receba alegria do céu. Receba nos teus lábios um cântico novo da parte do Senhor. É a alegria de Deus. É o amor de Deus que transborda dentro da tua vida. Aleluia. 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 Esta noite é noite de alegria. Não é todo dia que alguém nos diz que nos ama. Talvez você não lembre nem a data. Não sei se foi o seu pai, a sua mãe, que te disse eu te amo. Oh, aleluia. Mas Jesus que habita nas nuvens, acima delas, assentado sobre o trono de glória, marcou esta data, este momento para te dizer eu te amo. Eu te amo. Aleluia. Receba o amor de Deus. Seja submisso à vontade de Deus. Saiba que é o amor de Deus que te mantém vivo. É a presença dele que te sustenta. Oh, glória a Deus. Quem pode adorar a Jesus nesta noite? Oh, glória. Eu estou alegre no Senhor. Aleluia. E quero agradecer a oportunidade ao meu pastor presidente, como já agradeci no início. Oh, glória a Deus. E a cada ouvinte que está no seu lar, que ouviu a voz de Deus, dizendo eu te amo. A Bíblia diz que quando o Espírito fala, não é para a gente endurecer o nosso coração. E esta noite Jesus está dizendo quebra o teu coração. É noite de você receber o meu amor. Aleluia. Aleluia. Tinha tantos lugares para Jesus estar, mas Ele decidiu estar aí com você. Aleluia. Do teu lado, nesta cama estreita, Jesus está dizendo eu te amo. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É noite de alegria, de adorar ao Senhor. Porque Ele está presente aqui no estúdio. Está presente aí onde você está. A glória dele habita entre nós. Amém. Glória a Deus.